E agora da Avenida Paulista em São Paulo, fala ao vivo o repórter César Augusto. Milhares de torcedores tomaram conta da Avenida Paulista no centro de São Paulo. Não é exagero, milhares de palmeirenses comemoram aqui a conquista do bicampeonato paulista. O trânsito nos dois sentidos da pista está interrompido. A temperatura aqui é agradável, faz uma noite bonita em São Paulo e isso deixa a festa ainda mais bonita com o som do trio elétrico. Essa festa dos palmeirenses, por sinal, começou há uma semana. No domingo passado, o time venceu o Ituano e praticamente conquistou o B. No meio da semana, venceu o Santo André e garantiu o título matematicamente. Hoje, no seu último jogo, o Palmeiras venceu o seu maior rival, o seu principal inimigo. E por isso, encerrou o campeonato festivamente. Os torcedores continuam chegando por aqui e essa festa deve ficar cada vez mais animada. De São Paulo, César Augusto.